Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Esse é o DJ KR Beat Tá lançando mais um hit Fudeu hein Seu coração está gelado Esquenta, esquenta no quarto Vou sacar do malvado Na sua shot Na sua shot Na sua shot Na sua shot Vai balançando o ombrinho Fazendo coraçãozinho Vai balançando o ombrinho Fazendo coraçãozinho Joga a mão no talentinho Vai quebrando devagarzinho Joga a mão no talentinho Vai quebrando devagarzinho Vai balançando o ombrinho Fazendo coraçãozinho Vai balançando o ombrinho Fazendo coraçãozinho Joga a mão no talentinho Vai quebrando devagarzinho Joga a mão no talento e vai quebrando de bagazinho Não vacila novinha que essa chata no releto Que levei de esqueta, esqueta, esqueta Esse é o KR beat, o moleque é do momento Vacilona dele, ele vai e taca, 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 tudo muito Taca, 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 tudo muito Taca, 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 t Está gelado, esquenta, esquenta no quarto Vou sacar do malvido, 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 malvado Na sua shot Na sua shot Na sua shot Na sua shot Vai balançando o ombro, fazendo o coraçãozinho Vai balançando o ombro, fazendo o coraçãozinho Joga a mão no talentinho, vai quebrando devagarzinho Vai balançando o ombro, fazendo o coraçãozinho Joga a mão no talentinho, vai quebrando devagarzinho Joga a mão no talentinho, vai quebrando devagarzinho Não vacila na via, com essa shota no releto Que ele vem, que esquenta, esquenta, esquenta Esse é o KRBit, o moleque é do momento Vacilona dele, eleva e... Taca 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 T Transcrição e Legendas por Quintena Coelho